Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem-vindos ao canal Magaláxia O vídeo de hoje é diferente, gente, é um speedcast, sabe, fazer aqui um sim Só que é rapidinho, tipo speedbuild que o pessoal faz as casas e tal É só que é com sims, é, isso aí Bom, vamos lá então? Pra sim de hoje, eu queria no começo fazer uma coisa mais fofinha Vocês vão perceber que eu puxei, fiz o look, entendeu, todo fofinho Mas depois eu desisti, falei, não, a gente vai fazer uma cantora do pop Que é uma coisa que eu gosto muito Então eu fui depois mudando ela para esses moldes de uma cantora do pop, gente Outro site, looks, ai, tá tudo muito lindo, tá Eu tenho muito conteúdo personalizado Mas, pra quem não gostar, né, aí Já não sei o que fazer, mas sei lá Fica a critério de vocês É só vocês, na hora de baixar Não mover a pasta mods, galera Pro jogo de vocês, tá Que aí depois vocês vão ter que substituir todos os itens Essa é a parte mais triste, realmente Mas o link de download tá aí, tá bom Fica até o final, que no finalzinho eu mostro pra vocês como que baixa, tá bom Fica até o final, que no finalzinho eu mostro pra vocês Fica até o finalzinho eu mostro pra vocês Bom, galera, esse foi o resultado Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa sim, gente Pra baixar é bem simples, galera É só pegar aí o download, baixar Extrair e copiar o conteúdo da pastinha mods Para a pasta mods, tá Que fica em documentos, electronic arts, The Sims 4 E pegar os outros conteúdos E colocar na pasta trade Que também fica no mesmo caminho Bom, era só isso Um grande beijo pra vocês E fica aí com esse close final Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau